O verdadeiro artista é por natureza um inquieto, o inconformado. E usa essa sua inquietação, esse seu inconformismo, para criar a sua arte. A nossa convidada de hoje é atriz, encenadora, dramaturga e faz um teatro que, como ela mesma diz, utiliza o mínimo de efeitos e o máximo de teatralidade. Vamos receber do Persona, Denise Stoclos. Denise, uma honra te receber aqui no Persona. Seja muito bem-vinda, Denise Stoclos. Poxa, a honra é toda minha. Eu assisto esse programa direto. Acho que tem uma importância vital na nossa cultura, porque é um país onde a gente não tem memória. E vocês, além de manterem essa memória viva, a gente estava comentando agora há pouco que fazem ainda homenagem a essas pessoas que são escolhidas, como eu aqui, escolhida. Nossa, é um dote, uma dotação. Obrigada, viu? A gente que agradece a sua presença. Denise, você nasceu em Irati, interior do Paraná, uma cidadezinha onde não havia teatro. Então, a solução era o circo, o cinema. Agora, a gente soube que quando você chegava em casa, você contava tudo que você tinha visto no circo, no cinema, com todos os detalhes, fazendo todos os personagens, todas as cenas e tal. De onde você acha que vem essa sua ânsia de expressividade? Vem de alguém da família, alguma influência hereditária? Minha mãe era muito performática, espontaneamente. Então, ela contava histórias da família várias vezes e sempre de uma maneira diferente. E eu via aquilo. Eu meio que retinha aquilo para mim. E também eu passei a entender que eu só realmente me sentia bem quando eu recontava alguma coisa que tinha me tocado. Isto é, reapresentar. Representação. Já começou cedo assim. Aí, eu me identifiquei com isso e nunca mais parei. Agora, na adolescência, você foi estudar num colégio religioso. Sim. E aí, talvez você não tivesse toda essa sua liberdade para se expressar. Como é que foi isso? Aí, foi uma delícia porque eu imitava as freiras. Claro que eu não parei de fazer as minhas ações teatrais. E elas gostavam disso. E, à noite, elas iam me acordar no dormitório para ir para a sala delas para imitar as freiras, amigas, porque elas achavam engraçado. E o teatrinho delas, que tinha um figurino todo especial, feito para o teatro, elas deixaram na minha mão. Eu passei a ser a gerente daquele teatro e de promover as peças. Escrevia as peças e, ainda, nas férias, me emprestavam as fantasias, que eram os figurinos do teatro, para levar para casa. E, onde eu levava, ia fazendo o padre na casa das amigas da minha mãe, dos amigos do meu pai. Ia representando, também, as histórias que eu via lá no colégio. E seu pai percebeu que você gostava de escrever e te deu uma máquina de escrever de presente. Você começou a publicar num jornal da cidade local, né? Foi. Sobre o que você escrevia? Cris, eu escrevia crônicas. Não eram histórias de amor, não. Eu escrevia crônicas sobre questões. Meu pai me deu até uma salinha lá na casa e disse, olha, e essa máquina é a tua caneta, já que você gosta de escrever. Aqui é a tua redação. É, eu me senti uma escritora mesmo, até o ponto que, em umas férias minhas, eu fui para Ouro Preto, sozinha, de ônibus, fiquei hospedada num hotel, sozinha, com a minha máquina, como uma escritora, vivendo vida de escritora. Isso foi muito bom, porque, até hoje, é a minha atividade principal. Eu escrevo o tempo inteiro. Que bacana, né? Agora, a política já entrou cedo na sua vida também. Também, isso foi por causa da faculdade, né? Eu fazia duas universidades, fiz ciências sociais e fiz jornalismo. Então, essa época, 67, 68, 69, era uma época conturbadíssima. Eu nunca fui líder estudantil, mas eu assistia, eu via, eu ia nas reuniões, eu ia nas passeatas. Então, aquilo era parte da nossa vida, da nossa história. O marxismo era fundamental. A minha primeira peça, que eu escrevi aos 18 anos, foi sobre a mais-valia do marxismo. Porque eu achava que, se não fosse assim, não interessaria a sociedade. Tinha que ser sobre mudanças, sobre revoluções. Então, comecei já assim e nunca mais parei. Realmente, isso ficou também um dado na minha história literária. Sua biografia. Biografia e teatro. Então, você estava lá escrevendo no Jornal da Faculdade. Aí, você entra em contato com a obra da Clarice Lispector, acho que foi por esse período, mais ou menos. E resolve entrevistá-la no Rio de Janeiro. Você chegou lá com a cara e a coragem, assim, bateu na porta. Oi, Clarice. Procurei na lista telefônica o nome dela, o endereço. Telefonei do orelhão embaixo e disse que eu queria fazer uma entrevista com você para o Jornal da Faculdade. Estou aqui na porta. Estou aqui na porta. Ela falou, pode subir. Eu subi com o meu caderninho, anotando. Aí, ela tão perspectiva, assim, com tanta perspicácia e me olhando, percebendo. Ela falou, você não veio me entrevistar, você veio me conhecer, né? Fecha o caderno e vamos conversar. Ai, que maravilhosa. Olha que coisa incrível, que oportunidade que eu tive. Só que eu fiquei tão ciderada que eu nem me lembro do que a gente falou. Ficou assim, né? Embasbacada. Ela era maravilhosa. Realmente, uma presença, assim, enorme. Agora, você mencionou, né, que você estudou Sociologia e também Jornalismo. E aí, foi nesse momento que você acabou se envolvendo com o teatro, de fato, não foi? Foi, exatamente. Aí, eu tinha essas três atividades. Era Jornalismo de manhã, Ciências Sociais à tarde e, de noite, Teatro. E, ainda por cima, uma estudante de jornalismo, que era de um ano a mais que eu, me chamou. Ela era produtora de um canal de TV em Curitiba. Me chamou que eles queriam mulheres para dar opinião. Por que que mulher não podia ser delegada? Delegada de polícia. De polícia. E era a TV preta e branca ainda. A Tíria, eu fiquei conhecida na cidade. Por isso que a fama nunca me pegou de uma forma, assim... Deslumbrada, né? Nunca, porque muito cedo eu conheci isso, porque na rua me chamava, ó, Denise, ó, Denise aí, ó, Denise. Porque era como eu me chamava no programa, agora a Denise vai falar. A gente está falando tudo isso já em Curitiba, né? Em Curitiba, porque daí eu já mudei para Curitiba aos 14 anos. Então, aí, essa sua peça de estreia, como é que é? Círculo na Lua, Lama na Rua. Olha o nome da peça da Denise Estocolo. Círculo na Lua, Lama na Rua. Círculo na Lua. Quando eu tenho um círculo na Lua é porque vai chover. Esse é o ditado popular. Então, a história era de que se havia opressão, havia repressão, ia ter problemas também na sociedade. Essa era a ideia da peça. A ideia da peça. E aí você foi autora, produtora, diretora e atriz. Assim, tudo junto, agora, ao mesmo tempo. Começou aí, vamos dizer, essa sua forma de colocar o seu trabalho em certo? Foi. Porque, em seguida, durante os ensaios, eu já escrevi uma nova peça. E, quando eu estava ensaiando a nova peça, já escrevi uma outra. Então, essa questão autoral sempre permanecia. E, cada vez mais, eu fui chegando para essa coisa de como fazer um teatro sozinha. Onde eu pudesse, além de escrever, dirigir e atuar sozinha. Porque, antes, essas peças tinham outros atores, que eram meus amigos, que eu chamava. Mas pagava todo mundo. A gente vendia publicidadezinha no nosso programa. E, com esse dinheiro, eu paguei os atores, paguei o aluguel do teatro. Então, já foi a minha estreia profissional ali. Por isso que eu considero que estou com 55 anos de teatro. O Grupo Ferramenta, né? O Grupo Ferramenta, Dino. É, esse programa é uma loucura, gente. Não escapa nada deles. Bom, e a gente tem alguns depoimentos para te mostrar. Então, a gente vai te mostrar o primeiro, que é de alguém lá do teu início do teatro. Olha só. Grande Denise Stoclos. Olha, eu devo um eu início na minha carreira literária, digamos, litero-cultural. Aqueles anos 60, aqueles loucos anos 60. A Denise Stoclos. A minha primeira participação em alguma atividade artística foi ser iluminador da primeira peça de Denise Stoclos. Em 1968, um teatro de bolso em Curitiba. E num período, assim, de extrema efervescência no Brasil, no mundo. E, especialmente, em Curitiba também. Que foi um momento muito rico no teatro, na literatura, nas artes plásticas. E a minha primeira participação foi essa peça com a Denise, que eu tenho uma memória absolutamente fantástica. Era aquele tempo em que fazer arte e viver era exatamente a mesma coisa, né? A atividade artística era uma forma de viver, mais que propriamente produzir objetos artísticos, né? Você tinha essa ideia de performance como essência da arte. E, então, as minhas lembranças da Denise Stoclos são maravilhosas. Naquele tempo foi muito marcante na minha formação. Nossa, beijo para esse querido, amigo e escritor fabuloso, Cristóvão Teza. Já é para começar a chorar? É, pode começar. Obrigada, Cristóvão, lindo, querido, amado. Ele fez a luz, assim. Veja só. E o grupo Sáve fez a música, que era uma música também muito interessante, já na peça seguinte. Agora, um diretor teatral de lá do Paraná, o Horaci Gemba. Ah, meu grande. Te viu representando essa peça, acho que outras, não sei, te convidou para trabalhar com ele. E aí já no Teatro Paiol de Curitiba, né? Mas uma das suas influências neste período foi o escritor e dramaturgo Wilson Galvão Rio Apa. Sim. Que tinha ideias bem particulares também sobre a literatura e sobre o teatro. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Rio Apa e sobre essas ideias dele. O Rio Apa, primeiro, era uma espécie de marinheiro. Ele morava já no mar, tinha filhos que não iam para a escola normal, aprendiam em casa a ler, a escrever. Tinha uma vivência completamente libertária. Ele tinha uma barba grande, tinha uma figura, assim, muito bonita, muito especial. E tudo que ele escrevia era completamente original. Você não encontrava na literatura teatral algo parecido. E o Rio Apa foi um, talvez, um grande hippie que inspirou muito a geração da gente. Um semeador para você, né? Foi, total. Denise, nós temos depoimento de uma atriz que esteve com você em um desses seus primeiros trabalhos aqui em São Paulo. Olha só. Denise, meu amor, imagina falar do nosso encontro. Fazendo teatro, quando a gente começou, jovens demais da conta, cheios de uma esperança, de uma certeza do que a gente queria fazer de nossas vidas. E mais ainda, aquele vinho que a gente tinha a petulância de achar que conhecíamos, sabíamos o que era um bom vinho, que você trazia do sul e que nós tomamos no Guarujá, sob um calor desgraçado, um vinho tinto, comemorando a nossa amizade, a nossa profissão e a certeza de que estaríamos juntas num futuro, numa vida, como é que eu posso dizer, linda. É, Clarice Abuzanra, eu sou fã completamente dessa mulher em tudo. Ela é excepcional. Grande amiga minha, sempre me deu tanto afeto. Ela foi responsável por eu ter feito o meu primeiro teleteatro aqui na TV Cultura, porque ela me indicou para o tio dela, Antônio Abuzanra, para fazer. E já estava fechado o elenco. Mas como foi uma indicação dela, ele criou um papel para mim para fazer o teleteatro. Imagina, tudo por causa da Clarice, essa grande diretora, bailarina, escritora, atriz, que eu admiro tanto. Que delícia. Esse papo do vinho aí, como é que é essa? Era um vinho maravilhoso que os colonos perto da minha cidade, Irati, levavam para o meu pai. E eu achava uma delícia, mas ela dizia que era o pior vinho do mundo. E continua dizendo, né? Ela continua. Ela ainda fala comigo disso. E aquele vinho, hein? Eu ia muito com ela para o Guarujá, porque os pais dela iam antes. E o Fagundes também ia, que era marido dela nessa época. Aí eu ia com ela para ela passar segunda-feira, que ela não queria dirigir sozinha de noite. E eu, livre, solteira, jovem, ia com ela, ficava lá, os pais dela maravilhosos, a família toda. Depois a gente voltava, Fagundes, ela e eu, sempre me levavam para um restaurante, para jantarmos. Era uma delícia. Eu sempre convivi muito com a Clarice e ainda convivo e ela vai na minha casa. Eu tenho uma amizade com ela que é, assim, primordial. É para a vida, né? É para a vida. Muito bem, Denise. Curitiba, Rio, São Paulo e aí vem Londres, onde você vai estudar mímica. Mas antes da gente falar sobre isso, olha só o quadro que a gente preparou. A mímica é uma arte que utiliza gestos e movimentos corporais para expressar ideias e sentimentos que, dessa forma, podem ser entendidos por pessoas de qualquer cultura. Suas origens remontam ao nascimento do teatro na Grécia Antiga, nas festas em honra ao deus Dionísio. Ao longo dos séculos, a mímica se diversificou pelos palcos de teatro e casas de espetáculo. No início do século passado, as pantomimas criadas pelo gênio de Charlie Chaplin ganharam as telas do cinema. E mímicos como Marcel Marceau, Buster Keaton, Jacques Tati, Stan Laurel e muitos outros trouxeram alegrias e emoções para milhões de pessoas, sem dizer uma palavra. Na década de 1950, essa técnica teatral se popularizou no nosso país, ao chegar ao Brasil o ator, diretor e professor de teatro Luiz de Lima. A mímica, então, passou a fazer parte do repertório de expressões artísticas das gerações seguintes. E despontaram nomes como os de Ricardo Bandeira, Juarez Machado, Luiz Louis. E foi um dos pilares a partir do qual a nossa convidada de hoje criou a sua forma pessoal e original de fazer teatro. Denise, o que te levou a buscar a mímica lá em Londres? Porque, pelo que a gente pesquisou, você nunca havia exercitado essa forma de arte aqui no Brasil. Pois então, eu tinha casado, me mudado para lá e aí eu vi numa revista chamada Time Out os cursos que iam ter naquela ocasião. Tinha um curso com a Glenda Jackson, teatro, e um curso de mímica. Aí eu pensei, poxa, mas se eu fizer um curso com a Glenda Jackson, eu vou aprender teatro britânico. Não sei como eu posso aplicar isso no Brasil. Mas se eu aprender mímica, eu vou trabalhar meu corpo. Isso é muito mais universal. Claro. E eu vou fazer isso. E meu então marido na época, o Rubens, que é o pai dos meus filhos, muito compreensivo, maravilhoso. Me ajudou demais para que eu pudesse fazer isso, porque a gente já tinha uma filha pequenininha que está aqui hoje no estúdio, que é documentarista, que está trabalhando num documentário sobre a minha vida, o meu trabalho. E mesmo assim eu consegui fazer o curso. E eu me lembro que depois de alguns meses fazendo o curso, eu comentei com meus colegas na hora do intervalo, e falaram, poxa, isso é tão difícil, eu não vou conseguir fazer nunca isso. Aí eles falaram, imagina, a gente fica atrás de você te copiando, porque você está fazendo ótimo. Se junha, eu estou fazendo. Aí eu comecei a me desenvolver mais nisso. Aí entrei num grupo de três mulheres, eram three women in high heels. Eram as três mulheres de salto alto. A gente fez um espetáculo e depois, junto com uma outra colega do curso, a gente fez testes para entrar num grupo de teatro mesmo, inglês, que tinha aberto testes para duas atrizes que tinham saído. E a gente fez os testes e passamos as duas. Como a gente passou, a gente propôs uma cena de mímica na peça que não tinha. E fomos para a Bélgica, para a Holanda, e nos jornais saíam que a melhor cena da peça era a cena de mímica que nós dois fazíamos. Então eu fiquei muito encantada com a mímica, acabei fazendo o meu solo, o primeiro solo lá, apresentado lá, e que foi muito bem recebido. Lá eles têm essa tradição de que o British Council vai assistir tudo que está anunciado que vai acontecer. E foram ver minha peça e marcaram comigo de eu ir tal dia, tal hora e tal minuto encontrar com eles numa sala onde eles me propuseram que eu fosse apresentar essa peça em várias cidades da Grã-Bretanha, onde eles não me pagariam nada, mas me dariam as condições de me apresentar o local e que eu contratasse um estudante de economia para fazer a produção, porque seria um estágio para ele e assim eu teria condições de vender os ingressos, de programar, tudo. Então eles propõem uma carreira para você. Mas a essas alturas, já nós dois, meu marido e eu, já estávamos querendo voltar para o Brasil. Vamos lá, porque era a época da abertura, a gente disse, vamos lá levar o que a gente aprendeu aqui. Vamos contribuir com o nosso país. Vamos criar nossos filhos lá. Foi uma aposta no país. E voltamos. Então, e aí algum momento, a partir desse período, e a partir desses seus estudos de mímica, você aí com a sua inquietação de criadora, começa a pensar ou a exercitar, é uma nova forma de teatro que você venha a colocar em prática depois. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. A gente volta já com Denise Stoclos. Pronto, estamos de volta para continuar a nossa conversa com a Denise Stoclos. Muito bem. Londres, estudo de mímica. Você fez também em Clá, uma acrobacia lá em Londres. Isso. E aí você volta para o Brasil, você estava falando, e cria um espetáculo sobre a Elis Regina, poucos meses depois da morte dela. Quer dizer, a gente percebe que havia uma urgência nisso. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Ah, isso é uma história muito incrível para mim. Eu estava para conhecer a Elis de quem eu era fã quando adolescente, absoluta. Absoluta. Lá na minha cidade, em Irati, eu assistia o Fino da Bossa, que é o programa que ela apresentava. Eu era louca, enlouquecida para a Elis. Ela representava a arte absoluta, total, como é mesmo até hoje. E aí uma assistente do Abujamra, a Patrícia Figueiredo, ela era muito amiga da Elis por causa dos pais, que eram produtores da Elis. Aí ela disse, olha, eu quero te apresentar a Elis, que eu acho que vai ser muito legal ela te conhecer por causa da tua energia e tal. Eu falei, nossa, conheci a Elis. Nossa, vai ser o máximo, vou adorar. E deixei meu carro com ela emprestado esse dia, que eu fui para o Rio, passar um final de semana. Aí, quando eu estava voltando, ouço no rádio do táxi, ainda no Rio. Elis morre em São Paulo. Quando eu cheguei no aeroporto, pegou o mesmo avião que eu, o César Camargo Mariano. Então, era uma notícia urgente, tinha sido aquela hora. E quando a Patrícia estava me esperando para me devolver o carro no aeroporto, o César achou que ela estava esperando por ele, porque ela era da família. Ele correu para os braços dela. Aí eu só fiz um sinal para ela, para ela receber dentro do carro. Aí viemos os três e ela foi direto para o IML, a Patrícia. Onde ela desceu com o César e me perguntaram se eu queria descer. Eu disse, não, eu não posso, não é o meu momento, eu não tenho essa intimidade. Mas eu senti ali que eu tive um encontro marcado com a Elis e que eu deveria realizá-lo, então, agora, no palco, que era o único lugar que ela não podia estar. Dar um corpo, que era a única coisa que agora estava faltando para ela, porque a voz dela está aí, a interpretação dela está aí. Aí eu fiz com urgência, sim, e com uma extrema convicção de que eu tinha um encontro marcado com ela e que eu tinha que resolvê-lo através da arte. E foi maravilhoso esse espetáculo, me deu muitas felicidades, porque as pessoas têm essa adoração que é normal, natural, pela arte absoluta dela. E eu fui feliz nas coreografias, porque eu não tentava imitar a Elis, eu tentava transmitir o que eu achava que ela estava querendo interpretar. Era uma leitura sobre a voz da Elis. Então, foi muito bonito. É um espetáculo que ainda as pessoas me pedem para eu remontar. Quem sabe eu acabe remontando. Tomara. Seria bom. Seria bom. Tomara. Bom, voltando um pouco aí para a mímica, você estudou mímica contemporânea com Desmond Jones, mas você discordou um pouco, questionou, e aí depois você foi estudar com Leonard Pitt, também discordou, mas ele te instigou e te chamou para estudar ali sozinha à noite com ele. No que isso alterou a sua discordância? Muito, porque ele dizia que eu tinha muita técnica de mímica, porque eu sou muito focada. Eu peguei aquela técnica enormemente no meu corpo. Então, quando eu cheguei para fazer com o Leonard nos Estados Unidos, ele tinha estado numa ilha balinesa aprendendo teatro primitivo, teatro que era tipo ópera de Pequim, onde se representam mais as instituições, o povo, a igreja, o pobre, o rico, o faminto. E essas interpretações são feitas com gestos que têm outra natureza. Então, o Leonardo me dizia, você está escondida atrás da técnica, saia e agora vamos descobrir qual é a sua gestualidade. Desde então, eu parei de fazer os exercícios da chamada mímica tradicional, clássica, e me voltei mais a essa questão de criação de gestos, que vem da vontade de contar uma coisa e como você se relaciona com a gravidade a respeito disso. Quanto eu tenho que levantar um braço para expressar determinada emoção ou gesto? Qual força que eu tenho que fazer? Se é uma coisa carinhosa ou se é uma fúria? Tudo isso depende da minha impressão em relação à gravidade. Qual é a minha relação com ela? Então, é outro tipo de linguagem, mas reforçou muito o teatro que eu vim a fazer depois e que eu faço hoje. Então, porque a mímica tradicionalmente dispensa o uso da palavra, mas para você a palavra é fundamental. Tanto que você escreveu no jornalzinho desde os 15 anos de idade. No espetáculo, Elis, você já usava a palavra em cena? Não, eu só usava no final, quando ela cantava Nos Hermanos, e eu traduzia o que ela estava dizendo, e no final dizia que a gente tem uma grande irmã, e essa irmã é indispensável, e eu dizia no microfone, diga, Elis, diga quem é essa irmã. E ela dizia a última palavra, liberdade. Então, era o único momento que eu usava a palavra, traduzindo a igreja. Mas a partir de um certo momento, quer dizer, a gente pode dizer que começava a surgir o que você viria a chamar de teatro essencial? É. O teatro essencial foi nascer mesmo em 1987, quando eu fui fazer, em Nova Iorque, uma apresentação a convite da Ellen Stewart, do La Mama. Aí eu fiz a peça Mary Stewart, que era uma peça que eu já queria há muito tempo montar, de uma autora italiana chamada Dacia Maraini. Mas quando eu comecei a montar, eu vi que tinha coisas ali que eu não queria dizer, e tinha outras que estavam faltando. Então, quando eu vi, eu reescrevi a peça inteira. E a peça não era para uma pessoa só, eu fiz um solo. Ali eu descobri que a minha finalidade, e ainda continua sendo, o meu... Eu, assim, espero um dia poder chegar no teatro, não fazer um gesto, não fazer um movimento, não dizer uma palavra, e ainda ser teatro. Só pela presença, só pela maneira de se relacionar com esse espaço que contém a gravidade, e com a intenção interna. Esse, talvez, seja aquelas coisas que a gente tem como um horizonte, ao qual a gente nunca vai chegar, mas que dá um caminho para a gente. De se despir cada vez mais, cada vez mais, usar menos e menos técnica, e um dia chegar a isso. Essa condensação teatral. Você está se preparando para isso? Eu estou, a cada peça, eu estou me livrando mais ainda de movimentos, de gestos, de acrobacias, de coisas complicadas, de movimentos, e tentando enxugar para chegar nisso. E a gente vai falar muito mais sobre isso no decorrer do programa, mas agora a gente queria te mostrar um quadro sobre um diretor que você já mencionou, e da qual a gente tem certeza que foi aí uma das grandes referências na sua vida. Olha só. Antônio Abujamra, um dos maiores nomes do teatro brasileiro, teve uma carreira marcada por grandes trabalhos, tanto como ator, quanto como diretor teatral. Sua infância e adolescência foram marcadas pela paixão dedicada à arte e à literatura. A minha fantasia se apodera da minha cabeça como um cavalo alado e me derruba e me pisoteia. Paixão que o levou a estudar jornalismo, filosofia e, posteriormente, se envolver com os movimentos teatrais de vanguarda dos anos 50. Abu, como era chamado, foi um dos fundadores do grupo Decisão, onde colocou em prática as suas primeiras experiências com teatro épico. Dentre os seus trabalhos na televisão, destacam-se a direção de uma série de teleteatros aqui na TV Cultura, onde também manteve por 15 anos o programa Provocações, titulou perfeitamente adequado ao seu estilo marcado pela ousadia, pela constante busca pela experimentação e pela crítica social. Além de tudo isso, Abu foi fundamental também para inúmeros artistas que tiveram o privilégio de desfrutar dos seus ensinamentos e das suas reflexões acerca da arte teatral. Enfim, um mestre. Que saudades desse gênio! Que bom que a gente viveu no mesmo tempo que esse homem! Quanta coisa ele nos deixou que está aí viva e ainda estamos buscando! Ele foi fundamental na minha vida, muito! Em todos os sentidos, assim, era uma pessoa controversa, era uma pessoa cheia de ideias e muito generoso, né? Ele dava para a gente os caminhos todos que ele conhecia do teatro. Ele foi muito importante, sim, na minha vida e é ainda, é ainda. É, e como você falou, você participou do teleteatro aqui na TV Cultura, né? Foi teu início com ele. E, rápido, apressa-te, não demores! Pelas figuras marcadas naquele papel, pelo sangue do pássaro noturno que serviu para traçá-los e pelo veneno de cobra do qual está embebido esta corda que as amarra, enreda-te nesta linha e não te afastes até que esteja em mãos de Yerma e faça do seu coração um escravo de minha vontade. Assim peço! Yerma não tinha papel, mas ele tirou do La Celestina de Rojas uma feiticeira e mandou eu fazer essa feiticeira para a Yerma, que não existia. Mas você fez também um trabalho, o habeas corpus. Habeas corpus fizemos um... Uma coisa extremamente desafiadora, que é o assessor para o viaduto do Chaco. Fala um pouquinho disso aí. É impressionante. Primeiro, ele fez habeas corpus no Rio como uma peça de teatro. Fizemos juntos. Escrevemos praticamente juntos. Mas depois ele resolveu fazer habeas corpus na TV Cultura como programa de final de ano. E aí ele pegou cenas que eu fazia no espetáculo Elis Regina ou outras cenas que eu fazia com meus alunos na época. E aí eles fizeram essa ida junto comigo ao viaduto do Sá, onde tudo foi improvisado pelo Abu, fora as cenas que a gente já conhecia. Ele levou uma cama onde eu tinha uma cena numa cama. Ele levou uma arara onde eu trocava de roupa ali na frente do povo. e juntou um público imenso e que participou de tudo aquilo. Foi maravilhoso. E ele dizia que eu estava uma hora no parapeito ali do viaduto do Sá, lotado. E ele dizia assim, nossa, a gente está com uma conexão que se eu dissesse para você pular, você pularia. E era essa a nossa relação, imagina. Claro que eu não ia pular, mas... Denise, uma artista com quem você trabalhou em várias ocasiões fez questão de te mandar uma mensagem também. Opa! Quem é Denise Stokos? Um mistério, uma força da natureza, uma emocionante performer, uma dona do seu teatro, uma liberdade absoluta, uma força extraordinária, uma fúria santa, uma amiga maluca, forte, admirável. Essa é a Denise Stokos que eu tenho o prazer de conhecer há muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos para trás e para frente. Minha amiga, essa mulher que inventou o seu teatro. Veja só que coisa extraordinária uma pessoa que inventa o seu teatro num teatro como o do Brasil e faz uma carreira extraordinária. Denise Stokos, minha admiração profunda e meu amor imenso. Ai, que coisa linda! Eu adoro a Cida Moreira, a Cida cantora, a Cida pessoa. Pessoa, ser político que ela é, essa mãe maravilhosa. Ontem, acho que ainda foi ontem que eu liguei para ela e falei Cida, minha irmã e eu descobrimos que você está acima do bem e do mal. Em tudo. Ela estourou todos os padrões, ela não se encaixa em nada, ela só nos desperta. Que alegria esse testemunho. Obrigada, gente. Muito bem, a Cida fala aí do teatro que você inventou e que você batizou de teatro essencial. Você já começou falando um pouquinho, mas a gente queria que você aprofundasse aí os fundamentos desse teatro. Pois é, é um teatro onde a gente tenta trazer essa, através do tema que a gente escolhe, que tem que nos dizer respeito direto. Não é um tema, portanto, uma peça estrangeira que a gente pega e vamos remontar, igual a gente viu em algum lugar. Não, tem que ser um tema que dê uma identificação pessoal e aí a gente começa a desenvolver dali que gestos a gente gostaria de ter para expressar isso. Que voz a gente usaria para isso, que ela pode ser de diversas formas. E as palavras também podem ser cortadas de formas completamente aleatórias, desde que elas vão tecendo algo teatral, dramático e que as pessoas possam se envolver com aquilo de uma forma que elas saiam diferentes do teatro, saiam melhores. Isto é, elas se veem no espetáculo e pensam, ah, eu também posso ter essas liberdades todas com a minha vida, com os meus gestos, com as minhas falas e com as minhas ações, minhas atitudes. Essa é a ideia mais sintetizada do teatro essencial. Você fala também da diferença que existe entre o teatro de ficção e o teatro de fricção. É. Fala um pouquinho disso. Esse de ficção, que me parece, é o que a gente vê onde as pessoas, os atores fingem que são outras pessoas. Se vestem de determinada forma, se vestem para ser os personagens, a freira ou bêbado, ou sempre uma caracterização pelas roupas, pela maquiagem ou pelos trejeitos. Elas estão fingindo. No teatro essencial, a pessoa tem que viver aquilo que ela está fazendo. Ela tem que se identificar com o que ela está fazendo. Ela não se compõe de nenhuma outra descrição. Recurso. Nenhum outro recurso. É o texto puro. É o texto puro. É a interiorização pura. E dali que sai, é o ator que vai contar o que é aquele personagem. Não são informações de fora para dentro. Então, isso causa uma fricção com o público, porque o público se vê. O público é o outro. E o outro, para o público, é o ator. Então, ele se vê, como o Hélio Pelegrino fala, o outro sou eu. Então, a gente se vendo no outro, tem a possibilidade de fazer uma crítica sobre si mesmo. E, portanto, sair melhor do teatro. Sair diferente, mais rico. Essa é a ideia da fricção. Bom, Denise, você escreveu, inclusive, um manifesto, onde você explicita as suas ideias, as técnicas e os conceitos do Teatro Essencial. Criou, também, um centro de estudo sobre ele, além de inúmeros espetáculos. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco? Voltamos, já, com Denise Estóculos. O Persona está de volta. Hoje, a nossa convidada é a Denise Estóculos. E a gente já vai abrindo esse bloco com mais uma mensagem para você. Olha só. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer ao Persona por ter essa oportunidade de falar sobre Denise Estóculos. falar sobre ela me dá muita alegria, porque, em primeiro lugar, eu quero agradecer a você, Denise. Você foi meu primeiro impulso. Você foi a pessoa que, de alguma maneira, reconheceu em mim possibilidades para a cena. E você me viu em Curitiba e me convidou para fazer um trabalho com você. Então, você foi o meu primeiro impulso para vir para São Paulo, minha primeira coragem. E, desde sempre, desde lá, desde esse período, eu te admiro, eu te acompanho, eu acompanho o seu trabalho. E você é uma referência para todos nós que buscamos, de alguma maneira, colocar nosso aprendizado, nossa força, nossas características de corpo, de voz, nas nossas personagens. Você é uma luz, você é um sol absoluto. Obrigada por tudo e obrigada por continuar nos iluminando. Um grande, grande beijo. Nossa, que lindo. Beth Coelho é maravilhosa. Todo mundo sabe disso. E eu tive, sim, essa oportunidade de assisti-la em Curitiba, antes dela ter vindo para São Paulo. E fiquei maravilhada e convidei ela, realmente, para fazer parte desse espetáculo que eu estava montando com os meus alunos. E ela veio, ela foi um sucesso, as pessoas adoraram. Ela ficou, assim, uma pessoa de um enorme respeito artístico que ela tem até hoje, né? Isso é bonito. A Beth mantém uma carreira de alto nível e eu também sou uma admiradora dela, profunda. Bom, Denise, você fez temporadas e apresentações em vários festivais de teatro pelo mundo. Se apresentou aí em mais de 30 países, acho que muito mais, interpretando em vários idiomas, né? E numa dessas suas viagens pelo exterior, você fez um trabalho com a escultora Louise Bourgeois, onde você incorporava também as artes plásticas, né? Sim. E a própria Louise colaborou nesse processo, né? Sim. Como é que foi? Ah, isso foi um presente mesmo que eu recebi, porque eu comecei a conhecer o trabalho dela através de uma amiga minha, artista plástica australiana, aborígene, a Tracy Moffat, que enquanto eu estava montando a minha peça Desobediência Civil lá no La Mama, eu falava muito com ela por telefone. Ela em Nova York, mas a gente se falava. E ela dizia, eu estou lendo um livro maravilhoso dessa escultora que você tem que conhecer. E eu, apavorada, como eu sempre fico, eu tenho esse chamado medo de palco, stage fright, que é um medo horrível que na hora, depois que entra em cena, passa. Aí ficou maravilhoso. Mas então eu montando a peça com aquele stage fright, e ela dizia, não, mas escuta o que ela diz sobre arte. E eu fui me maravilhando, claro que comprei o livro, mergulhei no livro, fiquei emocionadíssima com essa mulher. Também descobri o telefone dela, liguei para ela e disse, eu quero fazer uma peça sobre você, você me permite? Ela falou, vamos pensar. Aí ela falou com o Paulo Herkenhoff, esse grande curador, que era amicíssimo dela, era um dos melhores amigos dela. Aí o Paulo disse, não, eu conheço ela dos palcos, eu acho que você deveria recebê-la para ver o que ela quer propor. Aí ela me recebeu num domingo, onde ela recebia as pessoas, numa espécie de sarau na casa dela, e começamos a conversar e tal, mas ela era uma pessoa muito forte, gostava de empurrar as pessoas contra a parede. E ela começou a me empurrar, e eu fui ficando de tensa, eu passei a ficar assim, sabe o que é? Na minha peça, e tem uma hora que eu levanto, eu bato na geladeira, e aí eu fui, ela disse, tem uma geladeira aqui atrás de mim. Eu fui na geladeira, bati a porta com força, do barulho eu já gostei. Aí ela passou a gostar de mim por essa fúria demonstrada nesse momento, e essa coisa para fora. Aí a gente começou a trabalhar, ela me deixou, me permitiu. E o Paulo conseguiu, inclusive, que além dela permitisse que o nome do espetáculo fosse o nome que ela deu ao espetáculo, Luiz de Bourjois, faço, desfaço, refaço, que o texto fosse texto do Luiz de Bourjois, e o cenário dela, ela fez um cenário para a peça. E o filho dela, adulto já, ele não ficava na sala a hora que eu ensaiava, porque eu ensaiava para ela, na casa dela. E o Paulo me contou que o Jean-Louis, o filho dela, saía da sala porque dizia assim, eu não consigo ficar porque ela parece muito minha mãe quando eu era pequeno, e eu fico muito tenso, porque ela era muito forte. Então imagina o quanto a Luiz conseguiu transmitir para mim a personalidade dela, que era o que eu tentava fazer nessa peça mesmo. Eu queria fazer esse fundamento da Luiz, porque ela, como artista, já estava presente nas obras. Eu precisava agora trazer a mulher, a pessoa que fazia isso. E foi uma experiência fundamental na minha vida, foi maravilhoso. No final do espetáculo, como ela não saía mais de casa, já estava muito com idade, ela não ia ao teatro, mas ela recomendava às pessoas que fossem. Mandou distribuir divulgação para os clientes dela, que compravam a obra dela, pelo estúdio dela. Aí eu telefonava para ela, na frente de todo mundo, e dizia, olha, o espetáculo está para acabar, Luiz. Eu quero saber se você quer ouvir os aplausos. E ela sempre dizia, quero. Isso não vou... Não, viva a voz. Aí eu fazia assim e todo mundo aplaudia. E ela dizia, merci, merci, merci. E isso eu fazia até no Brasil também para ela. Então foi uma ligação maravilhosa, espetacular. Os brasileiros aqui tiveram contato com a obra da Luiz Bourgeois, principalmente pela escultura da Aranha. A Aranha, que é a mais conhecida. Muito conhecida. Ficou no MAM, né? Agora, mais recentemente, você encenou o espetáculo Abjeto Sujeito. Estão ali a Clarice Lispector, está ali a Elis Regina. E você fala também da Guerra da Ucrânia nesse espetáculo, né? Pois olha, isso foi uma coisa até que não foi realmente falar da Guerra da Ucrânia, não. Foi localizar a Clarice como ucraniana, uma vez que eu também sou descendente de ucranianos. E isso é o que deu esse aspecto de que eu estava me referindo a um fato muito atual. Mas eu não cheguei nem a mencionar a guerra. Eu falava sobre as nossas origens, o que nos ligava também. E que, finalmente, eu agora, com 73 anos, podia fazer Clarice depois de um convite do Fauzi Arapi, ou quando eu achava que eu não tinha condições de fazer Clarice de jeito nenhum, pela profundidade, por tudo que a Clarice é de reflexiva e de importante. E que agora eu teria que fazer por uma obrigação artística mesmo. Aí eu convidei o diretor Elias Andreato para me ajudar nessa aventura, e o Ellington Andrade para fazer a dramaturgia. Porque eu achava que sozinha eu não podia fazer isso. Era uma coisa muito importante para fazer sozinha. Agora, você mencionou aí o Elias Andreato, né? O quê? Oi, Denise Stoclos. Que privilégio poder estar aqui, nesse momento, falando sobre você. A sua arte é necessária. Você impactou uma geração. Você se expandiu e percorreu o mundo com a sua arte. E você é muito necessária. O que você faz é muito comprometido com o tempo que a gente vive. O seu gesto é preciso. Ele é carregado de poesia. Ele é muito necessário, Denise. Mas eu queria também dizer da sua delicadeza. Meu Deus. Você me comove tanto com a sua delicadeza, com a sua gentileza. Trabalhar com você foi um acontecimento na minha trajetória. Você sabe, eu sempre fui apaixonado por você. Eu até encontrei você uma vez no Santos Dumont, no aeroporto. E tirei uma aliança que eu tinha no dedo e dei para você. Aquilo simbolizou um pedido. E esse pedido se concretizou. Então, a gente realizou um trabalho. Espero que eu possa estar com você sempre. Você é demais. Eu te amo. Me julgava morta Me esquecendo a qualquer custo Ah, Elias é um amado, é um querido. Nossa! Elias pegou baixo, hein, Elias? Foi na sua veia. Foi na veia. Foi direto. Ele é muito querido. Ele é muito expressivo. Ele é muito sensível. Então, é capaz de dar um depoimento desse De uma amizade profunda, de uma admiração. Eu sou grande admiradora dele, né? Que beleza. Obrigada. Nossa, quantas coisas eu estou ganhando aqui, né? Obrigada a vocês. Você inaugurou o seu Centro de Estudos do Teatro Essencial, Onde você oferece diversas modalidades de curso e tal. A ideia é repassar os seus métodos de trabalho, Repassar as suas técnicas, fomentar seguidores? É, foi uma ideia do meu filho, o Piatran, Que é gestor cultural. Ele achou que a gente podia fazer um festival Que a gente fez, o FIDS, Festival Internacional, Denise Stokos, de solo performance. E a gente faz todo ano. Onde a gente reúne solo performers Internacionais. E um centro de estudos Onde a gente pudesse atender a essas pessoas Que me procuram pedindo aulas, Ou workshops, oficina, Centralizale. Tanto que eu estou sempre dando Às pessoas que tiverem interesse, Atílio, já quero aproveitar aqui o teu programa Para dizer isso. É só entrar no meu Instagram, Que é Denise Stokos Oficial. Ali tem todas as informações sobre cursos. Que são a maioria online. Porque tem gente do mundo inteiro. E essas pessoas conseguem fazer As suas trajetórias de performances, Mesmo quando não são atores ou atrizes, São de diversas profissões E querem se desenvolver mais Na questão da expressão. É ali que eu recebo essas pessoas. Denise, obrigada. Foi realmente um prazer te receber aqui. Uma delícia passear pela tua vida. E tão ousada. E tão libertária. E tão... De tanto talento. Obrigada. Muito obrigada a você. Pelo respeito. Nossa, pelo carinho. Pela gentileza. Pela oportunidade. Denise, para a gente encerrar o programa De uma forma bem bonita. E muito adequada A tua profissão. Ao teu ofício. Vamos dizer assim. Antes de mais nada, Agradecer pela tua presença aqui. Obrigada. E queria que você contasse para a gente. Para aquela câmera que está ali. Você tem o seu teatro essencial. Mas queria que você dissesse para a gente. Por que o teatro é essencial? Não só para você. Como para nós. Como para as pessoas, de um modo geral. Para o mundo. Teve um professor de história, De teatro da Bahia. Que me contou. Que os gregos Tinham a seguinte noção. De que quando uma pessoa adoecia, Ela ia ao médico. Que receitava poções de ervas. Para ela assarar daquela determinada doença. E recomendavam. Que peça de teatro assistir. Então que o teatro é curativo. Aí o teatro essencial, para mim. Ele se define muito como. É o lugar onde pessoas vivas. Vão encontrar pessoas vivas. No palco. E envelhecem juntas. Passam um tempo que não retornará a ninguém. De nenhum dos dois. Na sua vida. Então, portanto. É essencial aquele momento. E é a arte do futuro. Essa resistirá. Muito bem, menina. Ótimo. Bom, a gente fica por aqui. E se vê no próximo domingo. Muito obrigado a todos que acompanharam o nosso programa. E até lá. E agora a gente traz a Thaís. Que estava chorando de emoção aqui. No depoimento dele. Que bom, garota. Obrigada. Deu certo. Era bom, cara. Que isso. Obrigada. Vem cá, porque a mãe falou tanto pra você. Fazer uma...